Ligia Faria Tech. Tecnologia, informação e música ao seu alcance. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Faz tempo que eu não apareço por aqui trazendo vídeos de tecnologia, mas hoje sim, vamos falar de WhatsApp. Eu vou trazer uma dica para você que utiliza o WhatsApp da Microsoft Store, aquele programinha que a gente instala no computador, baixa pela loja da Microsoft. Vou mostrar para vocês como excluir os arquivos baixados pelo WhatsApp no seu computador. Se você não sabe, ele por padrão baixa tudo, áudios, fotos, vídeos, e isso vai acumulando, vai ocupando muito espaço no seu computador. Eu não fazia ideia de quanto espaço ocupava, e olha, eu vou dizer para vocês, ocupava muito espaço aqui no meu SSD, 200 GB. só de WhatsApp. Então, resolvi trazer essa dica aqui para vocês, como que a gente faz para excluir todos esses arquivos que ficam ocupando o nosso armazenamento no computador. Bora lá então? Para começar, a gente vai digitar Windows R. Executar diálogo, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet, o Windows o abrirá para você. Abrir, caixa de combinação recolhido. Edição alt mais a selecionado a data. Aqui no meu já está selecionado, mas depois que você faz esse comando Windows R, você vai digitar APDATA. A, P, P, D, A, T, A. APDATA. Vamos dar Enter. Agora vamos em LOCAL. Enter. Agora aqui vamos procurar Package. Ou Package, depende de como o seu sintetizador fala aí, como você pronuncia, né? Mas vamos lá, é aqui. Package. Enter. Agora aqui, nós vamos procurar uma pasta que começa com o número 53 e fala WhatsApp Desktop. Vamos lá. É esta aqui. Eu vou colocar para ler de novo, tá? Enter. Modo de exibição de itens lista. Assinão selecionado 1 de 8. Agora aqui vamos local novamente. Local cache 3 de 8. Não é esse aqui. Local state 4 de 8. Local state. Vamos dar Enter. Modo de exibição de itens lista. Log não selecionado 1 de 52. Agora aqui vamos procurar a pasta. Native Log, Profile, Rootate Log, Share de 5 de 52. SERD. TMP, Share de 5 de 52. Enter. Modo de exibição de itens lista. Transfers não selecionado 1 de 1. Transfers. Chegamos na pasta onde ficam armazenados os arquivos do WhatsApp. Selecionado. Vou abrir. Modo de exibição de itens lista. 2023 12 não selecionado 1 de 1. Já tem aqui alguns arquivos. Então, para excluir, eu vou selecionar com Ctrl A. Selecionado. E vou dar um Delete. O meu está configurado para não falar, para não fazer aquela pergunta se eu desejo realmente excluir o arquivo. Se o seu tiver marcado, vai perguntar e é só você ir até OK. Pronto. Excluí os arquivos aqui do WhatsApp. Agora, tem poucos. Mas como eu falei para vocês, eu tinha 200 GB aqui no SSD só de documentos do WhatsApp. Então, dá uma olhada aí no seu computador, se ele está lento, travando, não sabe o que pode ser? É, está aqui. Pode ser isso aqui. Documentos, arquivos baixados do seu WhatsApp. Esse aqui da Microsoft Store. Se você gostou da dica, então compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece também do like, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Tá bom? Conto com você, hein? Estou indo nessa. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.